Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos hoje nessa liturgia da palavra, especialmente no evangelho, encerrando o sermão da montanha, o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. Quando Jesus, como novo Moisés, ele senta no monte para trazer o ensinamento do Pai, para ensinar aquilo que ele ouviu do Pai para os seus discípulos, para discipular aqueles que foram tocados por ele, chamados por ele, atraídos por ele, atraídos pelos milagres, pelas curas, atraídos por aquilo que ele já estava, a fama dele que estava se espalhando, então ele senta e ensina. Os teólogos vão dizer que esse capítulo 5, 6 e 7 é chamado de a nova Torá, onde Jesus vai ensinar o caminho do céu. E vamos perceber algo importante aqui. Jesus vai falar hoje para nós de pessoas prudentes e pessoas sem juízo. Você já conviveu com alguém sem juízo? Ou você já perdeu o juízo? A gente sabe muito bem o que uma pessoa sem juízo é capaz de fazer, ou até mesmo o que nós já fizemos quando nós não tínhamos juízo, quando nós não éramos prudentes. E Jesus vai mostrar algo importante. A temática que nós vamos perceber hoje, aquilo que Jesus está trabalhando. Você conseguiu perceber, colher o que Jesus está ensinando aqui? No final do Sermão da Montanha, no final do Sermão da Montanha, ele vai apontar para o reino dos céus. E ele vai dizer assim, Aqueles que entrarão no reino dos céus, Aqueles que experimentarão a eternidade feliz. Ele vai descrevê-los aqui. Primeiro ele vai dizer assim, olha, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A primeira coisa que nós colhemos sobre isso, sobre essa realidade que deve chamar a nossa atenção pela seriedade. Jesus está falando de uma coisa muito séria. A entrada no reino dos céus. Então ele está dizendo, a primeira coisa, Não são as palavras que nos colocam no reino dos céus. Mesmo que eu grite Senhor, Senhor, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, Entrará no reino dos céus. Depois ele vai mostrar que não são as palavras, Mas também que não são as obras. E aqui eu não estou falando de obras de caridade. A fé sem obras é? Morta. Aí ele vai dizer, Muitos dirão, Mas Senhor, Nós profetizamos em teu nome. Nós expulsamos os demônios em teu nome. Nós fizemos milagres em teu nome. Ele vai mostrar, Essas obras são minhas. Não são suas. E o interessante, E o interessante, gente, Deus usa, Deus usa, Até mesmo, De pessoas em estado de pecado mortal, De pessoas que estão totalmente afastadas, Para falar, Para agir no nome dele. Mas não quer dizer que essas pessoas, Quando falam e quando agem, Elas estão salvas, Elas vão receber o reino dos céus. Amém? Então ele está dizendo, Não são as palavras, E não são essas obras que eu faço. Deixa eu te dar, Aqui, Só um exemplo. Você sabia que Jesus usou de uma mula? Ou Jesus não, né? Porque Jesus vem, Se encarna, É, Muito tempo depois. Mas Deus, Né? A trindade, Jesus estava presente ali na trindade. A trindade usou de uma mula, Para falar com o balaão, Uma mula, Um animal, Falou em nome de Deus. Profetizou. Você sabia que, Deus usou de um rei pagão, Chamado Ciro, Rei da Pérsia, Para abençoar o povo dele, Para fazer uma obra, Em favor do povo dele. Gente, Deus usou de uma prostituta, Chamada Raab, Em Jericó, Para que os espiões, Que tinham entrado na cidade, Para olhar toda a estrutura, Da cidade, E trazer informação, Para Jericó, Não fosse mortos, Presos. Então, Não são as obras, Ele está dizendo. Nós profetizamos em teu nome, Nós expulsamos demônio em teu nome, Nós falamos, Fizemos milagres em teu nome, E aí Deus vai dizer, Tudo isso quem fez, Fui eu. Não foi você. E deixa eu dizer, Milagres, Profecias, Carismas, Não dizem de santidade. Às vezes a gente olha, Uma pessoa que faz milagres, Que profetiza, Que expulsa o demônio, Nossa, É um santo? Não. Isso é um carisma, Graça dada por Deus, Para que o povo dele, Seja beneficiado, Mas não quer dizer, Que aquela pessoa está salva, Ou ela é santa, Ou ela é, Entendeu? É isso que Jesus está dizendo, E aí ele vai dizer, Olha como que a palavra, Ela é séria, E ela é dura, Então, Eu lhes direi, Publicamente, Publicamente, Vai ser dito, Publicamente, Ele está dizendo, Eu lhes direi, Publicamente, Jamais, Vos conheci, Mas nós não te chamamos, Senhor, Senhor, Mas nós não expulsamos, Os demônios, Nós não profetizamos, Nós não curamos, Em teu nome, Fizemos milagres, Ele vai dizer, Eu não, Vos, Conheço, E o pior, Olha isso, Ele vai dizer, Afastai-vos, De mim, Vós, Que praticais, O mal, Afastai-vos, De mim, Vós, Que praticais, O mal, Vós, Que praticais, O mal, Gente, Olhando para a nossa vida, Sinceramente, Olha para a sua vida, Não responda para o padre, Não, Responda para Deus, Sabe por quê? Porque Deus é onisciente, Deus vê tudo, Deus vê o escondido, Deus vê aquilo, Que ninguém vê, Deus vê o coração, Vamos lembrar, O que Deus falou, Para o profeta Samuel, Os homens, Olham as aparências, Mas Deus vê, O coração, Vamos repetir, Comigo, Os homens, Vêem a aparência, Mas, Deus vê o coração, Aí, Diga comigo, Diga para mim, Padre Roger, Nada, Fica, Oculto, Ou escondido, Aos olhos, De Deus, Não fica, Deus vê tudo, Por isso, Que ele vai dizer, Afastai-vos, De mim, Vós, Que praticais, O mal, E qual é, A pergunta, Que nós devemos, Nos fazer, Diante dessa palavra, Eu tenho praticado, O bem, Ou eu tenho praticado, O mal, Se eu estou, Praticando o mal, Hoje, Deus está me chamando, A praticar o bem, Eu queria, Dar uma notícia, Para quem está, Praticando o mal, Deus está, Chamando você, Para que você, Pratique, O, Bem, Você que está, Fazendo algo de errado, Deus está, Chamando você, Para fazer o certo, Porque ele não quer, No dia final, Dizer para você, Afaste-se de mim, Ele não quer, No dia final, Dizer para você, Eu não te conheço, Ele quer dizer, Para você, No final, Vinde, Benditos, Do meu pai, Vinde, Amados, Do meu pai, Vinde, Receber a coroa da glória, É isso que ele quer dizer, Para mim, Para você, Não pense que Jesus, Dizer uma palavra dura, Como essa, Ele está dizendo, Essa palavra dura, Celebrando, Não, Ele está dizendo, De uma forma, Muito sincera, Mas com um chamado, Muito direto, Que os maus, Se transformem, Em bons, Os que fazem o mal, Comecem a fazer o bem, Os que fazem errado, Comecem a fazer o certo, Os que estão desviados, Os que Deus, Deus não mais enxerga, Não se conhece, Voltem-se para Deus, Deixa eu dizer, A igreja é o lugar de todos, A igreja está aberta, Para todos, A igreja acolhe a todos, Mas, A acolhida da igreja, Para todos, E a acolhida de Jesus, Para todos, Não é uma acolhida assim, Vem e continua, Do mesmo jeito, Não, Eu te trouxe aqui, Para eu te transformar, Eu te trouxe aqui, Eu trouxe o mal aqui, Para fazer que o mal, Se torne bom, Eu trouxe, O perdido aqui, Para que o perdido, Seja encontrado, Eu trouxe aquele, Que está em pecado, Para que ele, Reconheça o pecado, E mude de vida, Esse, Essa, É a dinâmica, De Deus, E deixa eu dizer, Para você, O segredo, O segredo, Que Jesus está contando aqui, Nessa, Palavra, Ele vai dizer, Portanto, E ele vai, Usar um, Um elemento, Muito simples, Para que nós entendamos, Eu já trabalhei, Em construção, A casa, Onde a minha família, Morava, Antes de desabar, Um morro, Em cima da casa, Lá no interior do rio, Quem construiu, Aquela casa, Fui eu e o meu pai, Os fundamentos, As vigas, Que nós fizemos, O ferro, Que foi amarrado, O concreto, Que foi colocado, Nos fundamentos, No alicerce, Depois, As paredes, Que foram sendo levantadas, Aí foi dando um corpo, Aquilo que a gente visualizava, Então, Eu sei muito bem, O que Jesus está dizendo, Porque eu já trabalhei, Como servente de pedreiro, Porque o meu pai, Era o pedreiro, Eu era o servente, Minhas mãos estouraram, De calos, De fazer massa, De virar massa, De fazer buraco, E Jesus está usando, Uma imagem simples, Ele vai dizer, Portanto, Quem ouve, Estas minhas palavras, E as põe em prática, É como um homem prudente, Diga comigo, O homem prudente, É aquele, Que ouve a palavra, E a coloque, Em prática, Diga mais uma vez, O homem prudente, A mulher prudente, É aquele, Que ouve a palavra, E a põe em prática, Agora você vai dizer, Para você, Como é que é o seu nome, Eu vou dizer, Padre Roger, A palavra não pode, Entrar no seu ouvido, E sair pelo outro, Isso é dica de você agora, Eu estou dizendo de mim, Padre Roger, A palavra não pode, Entrar no ouvido, E sair no outro, A palavra precisa, Cair no seu coração, Padre Roger, E você precisa, Como um homem prudente, Colocar a palavra, Em prática, Dá um sorriso, Para quem está de seu lado, E diga, É nóis, Meu irmão, Você, Meu irmão, Amado do Senhor, Chamado, Diga para esse irmão, Deus te chamou aqui, Nessa noite, Abençoado, Para que você, Não somente, Escute a palavra, Para que você, Seja reconhecido, Como um homem prudente, Uma mulher prudente, Aquele, Que ouve a palavra, E põe a palavra, Em, Prática, Olha o que Jesus, Vai dizer, É como um homem prudente, Esse, Construiu, A sua casa, Sobre, A rocha, Olha a promessa, Caiu a chuva, Vieram as enchentes, Os ventos, Deram contra a casa, Mas, Mas, A casa, Não caiu, Porque, Estava construída, Sobre a, Diga para esse homem, Prudente, Para essa mulher, É prudente, Que está aí do seu lado, Diga, A casa, Não vai cair, Meu irmão, Porque, Você, A partir dessa noite, Vai construir, A sua casa, Sobre a rocha, Pode aplaudir, Esse irmão aí, Pode aplaudir, Essa irmã, Aleluia, Mas, Olha a tragédia, Do contrário, Olha a tragédia, Do contrário, Por outro lado, Quem ouve, Estas minhas palavras, E não as põe em prática, É como um homem, Sem, Juízo, Que construiu, A sua casa, Sobre a, Areia, E olha a tragédia, Diga, Padre, Olha a tragédia, Caiu a chuva, Vieram as enchentes, Os ventos sopraram, E deram contra a casa, E a casa, Caiu, A sua ruína, Foi, Completa, Gente, Isso é sério demais, Jesus está dizendo, Para nós, Você tem que fazer, Uma escolha, Ou ser prudente, Ou ser sem juízo, Mas assuma as consequências, De ser sem juízo, A casa vai cair, E a palavra diz, A ruína, É, Completa, É, Total, Então, Qual é a decisão, De cada um de nós, Ao ouvir isso, Não pensa que Jesus, Está falando, Do texto de hoje, Eu disse para você, Que Jesus está concluindo, O sermão da montanha, Eu queria provocar, Uma curiosidade, Na igreja aqui reunida, Chega em casa, E até domingo, Leia o capítulo 5, O capítulo 6, E o capítulo 7, De Mateus, E aí no final, Vai estar, Exatamente, Essa orientação, Quem edificar, Quem edificar, Não cairá, Não cairá, Não cairá, Balança a mão dele, Diga, A sua casa, Não cairá, Porque eu acredito, Que você sairá, Dessa missa hoje, Como uma pessoa, Prudente, Que vai edificar, Sua casa, Sobre a rocha, Aleluia, Pode aplaudir, Esse irmão, Essa irmã, E deixa eu te contar, O último segredo, Não há como, Nós vivermos isso, Se não for por amor a Deus, Se não for um ato de amor a Deus, Porque, Enquanto nós quisermos amarmos, A nós mesmos, Mais do que a Deus, Nós nunca vamos ser prudentes, De edificar, A nossa casa, Na rocha, Nunca, Nunca seremos, E deixa eu dizer, O cristianismo, Não é moralidade, Reduzir o cristianismo, A um discurso, Simplesmente moral, É reduzi-lo demais, O cristianismo, É uma resposta de amor, Um Deus que me amou primeiro, Que morreu por mim, E eu decidi amá-lo, E a medida que eu decido, Amar a esse Deus, Eu coloco a minha vida, No rumo certo, Eu organizo a minha vida, Na palavra que Ele, Me ensinou, Nos ensinamentos, Não porque, É um moralismo, Não, É um ato de amor, Por isso que, Eu até anotei aqui na minha colinha, Deixa eu ler para você, Para eu terminar, Deixa eu pegar aqui, O texto, Que eu anotei para você, Olha o que São Paulo, Vai nos ensinar, Se eu falasse a língua dos homens, E dos anjos, Mas não tivesse amor, Eu seria, Um bronze que soa, E um símbolo que retine, Se eu tivesse o dom da profecia, Se eu conhecesse todos os mistérios, E toda a ciência, Se eu tivesse toda a fé, A ponto de remover as montanhas, Mas não tivesse amor, Eu nada, Seria, Se eu gastasse, Se eu gastasse todos os meus bens, No sustento dos pobres, Que estão aí, Nas ruas, Necessitados, E até me entregasse, Como escravo, Para me gloriar, Mas não tivesse amor, Nada, Seria, Aproveitado, O amor, O amor é paciente, É bem fazejo, Não é invejoso, Não é presunçoso, Não se incha de orgulho, Não faz nada de vergonhoso, Não é interesseiro, Não se encoleriza, Não leva enquanto mal sofrido, Não se alegra com a injustiça, Mas fica alegre com a verdade, O amor desculpa tudo, O amor crê tudo, O amor espera tudo, O amor suporta tudo, O amor jamais acabará, Eu termino dizendo para você, A humilha feita nessa noite, Foi um grito de amor de Deus, Querendo salvar o seu povo, Deus está gritando para salvar o seu povo, Dizendo, Olha, Não são palavras, E não são as obras que eu faço, É a sua vida, Como resposta de amor a mim, Que vai te dar, O reino do céu, E não são as obras que eu faço, 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 E não são as obras que eu faço,